Um homem foi preso com drogas no estacionamento de um shopping em Goiânia. A Frances Telles chega agora ao vivo com informações desse assunto. Bom dia pra você. Ô Frances, como é que a polícia chegou até esse cidadão? Bom dia, Claudio. Bom dia a todos. Olha essa. A equipe do choque deparou com esse veículo em atitude suspeita, fez a abordagem ao condutor e pediu pra ele parar e ao contrário disso ele empreendeu em fuga. Acabou fugindo e aí a equipe do choque foi atrás desse condutor e vamos ver o que aconteceu. Aqui ao nosso lado, aqui no estúdio do Balanço Geral, amanhã está conosco o tenente Rafael Fonseca e a sua equipe que prendeu esse veículo. Vai contar mais pra gente o que aconteceu. Bom dia, tenente. Obrigada pela presença aqui conosco. Por que aquele veículo estava em uma situação suspeita e o que aconteceu? Bom dia, bom dia a todos. Equipes do batalhão de choque estavam realizando o patrulhamento. Quando visualizaram o veículo em atitude suspeita, estava mal estacionado, o indivíduo mexendo no celular com os vídeos todos filmados, a equipe então decidiu realizar a abordagem, momento em que ele empreendeu fuga. Ele empreendeu fuga lá por vários quilômetros. Mais de 20 minutos aí de fuga, até que os policiais perderam ele de vista. Continuamos o patrulhamento. Uma equipe do sétimo batalhão, do tático do sétimo, também localizou esse indivíduo, tentou fazer a abordagem. Ele mais uma vez evadiu. Então, de posse das características do veículo, nós reforçamos o patrulhamento e conseguimos lograr êxito aí em localizar ele adentrando esse shopping no Jardim Goiás. Tenente, ele queria esconder no estacionamento de um shopping em Goiânia. Exato. Depois de mais de duas horas aí a gente procurando ele, fazendo patrulhamento com vistas, ele foi visto adentrando ao shopping. Depois ele confirmou que estava lá no shopping para tentar esconder da polícia. Olha só, Cláudio, uma coisa interessante é que esse condutor não estava sozinho, né, tenente? Ele estava com a família dentro do carro. É, exato. Estava ele, a esposa e duas crianças, uma de quatro meses e outra com menos de dois anos. E o que vocês conseguiram encontrar dentro do veículo com ele? No momento da abordagem dentro do shopping, foi localizado com ele aí um quilo e meio de maconha. Drogas, dinheiro, celulares? Drogas, celular, dinheiro. E ele já tinha passagem, tenente? Já, ele já tem passagem por tentativa de homicídio, tem passagem por porte de droga, resistência e crime de trânsito. Olha só, Cláudio, alguma pergunta para o tenente? Não, não, só agradecer e dar parabéns ao trabalho, né? E não adianta a bandidagem querer fugir, pode escapar, mestre, da primeira. Mas é muita gente, muita comunicação entre a polícia. E aí vai chegar no rapaz, e que exemplo, hein? Pai de família, duas crianças, o que será dessas crianças com um pai desse jeito? O que será que vai virar? Meu Deus do céu, obrigado. Obrigado a todo mundo, obrigado a polícia militar, a polícia do estado de Goiás. Obrigado, França. Vamos trabalhar, minha gente, vamos trabalhar e prender bandido, que o negócio não é fácil não, né? E quanto mais bandido você prende, parece que mais bandido brota do chão. E aí, vamos lá.